Pensa no Roku Top também né mano, castanhado Salve salve galera beleza, bem vindo ao canal, eu disse em garim, estamos aqui com o CMA aqui de respeito né Aqui com o robô original aqui do Scania 113, olha só que bacana aqui mano, você tá doido Busão aqui qualificado demais né, ainda mais com esse ronco E estamos aqui também pela primeira vez, aqui no mapa OBR né, que é um mapinha aqui exclusivo para ônibus Mapinha que eu tô curtindo pra caramba, bora fazer a primeira viagem aqui nele né E agora bora pegar aí o clássico da rodagem né cara, você quer o sonho de todo mundo aí nos anos 90 né 90, 2000, olha só que top aí Lembrando que esse busão tá liberado para download no canal do Tiozão Gamer né O joronco aí é do Rafa Soltz, deixei aí pra vocês todos os créditos né, aí na descrição Olha só que show aí, plaquinha de São Paulo, destino ali em Minas Gerais, Bahia Eu já tô com o horário aqui agendado né, aqui no rodoviário de Teixeiras de Freita No terminal rodoviário, e vamos tá embicado ali pro Minas Gerais né, ali pro Carlos Chagas Ainda não sei quantos caminhos que vai dar aqui tem ali né, só que não é uma viagem tão longa Esse bora rodar aqui na 480 hein E é isso, só vamos Interiorzão aqui top demais também né, se liga só Chique do chique mano, você tá doido E é isso galerinha, parte de eu ali terminar o rodoviário né Bora acelerar, simbora Diferença né cara, desse busão para os busões mais novos Pros G7 aí da vida, G8 Mudaram totalmente o modelo né Nos Estados Unidos parece que não muda muito não né Parece que o mesmo ônibus lá, é o mesmo de hoje em dia É igual os caminhões clássicos lá né, melhora só o ano O modelo mesmo é praticamente o mesmo Parte rodoviária, só vamos Olha só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E chegamos, hein? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, 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 bora. Tchau, tchau, tchau. Chegando, bora, 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 Bora descer os passageiros Bem pequenininha rodoviária aqui, se liga Diferente Jogar na chuva é bom demais, dá a sensação mais top Ainda mais se o tempo na vida real tiver pra chuva também Curto pra caramba Será que vai dar bom? Tudo certo Bacana demais, né Bora descer, povo Viajada aí concluída Tinha colocado aqui o mod de XP e Money, né Pra upar aqui o perfil E eu tirei que o mod continuou upando, olha só Estranho, viu Pra quem quiser tem na Steam, galerinha Só pesquisar na Steam ali na oficina do ETS 2, né Por XP e Money E é isso, hein, galerinha Bora finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado aqui da pressão de hoje Quem gostou, bora for oferecendo aquele like, né Bota o capa de todos vocês Deixando aquele joinha no canal Lembrando que o CMA tá no canal do Tiozão Gamer E já onco no site do Rafa Soltz E tem um site também do OBR, beleza Que é o mapinha pago aí, né Muito qualificado, mano E é isso Tamo junto Até a próxima pressão Falou, abraço Tiozão Gamer